Sabe aquele brinquedinho do momento que a criançada não para de apertar? Então eu fui desafiada a fazer um e deu certo! Vem ver o passo a passo! Vou usar uma tampinha, um copinho, um medidor e uma bolinha que cabe ali dentro. Agora risco a circunferência dessa tampinha duas vezes e recorto. Com o copinho medidor vou riscar a parte interna duas vezes também e recortar. Tenho duas peças feitas de papelão que parecem o número 8. Vou usar retalhos de EVA coloridos, passar na prantinha até que fique bem mole, cuidado para não se queimar, e encaixar dentro do potinho medidor com a bolinha. Ele vai modelar esse EVA. Retiro. E vou repetir com a outra cor de EVA. Ele precisa ficar bem molinho, se você não tiver uma chapinha você pode usar ferro quente, mas cuidado, peça ajuda de um adulto. Por isso é importante que a bolinha encaixe dentro do potinho para você conseguir modelar enquanto o EVA estiver quente. Agora vou recortar em EVA o acabamento. Serão duas peças iguais. E eu fiz essas medidas de acordo com as duas peças que eu fiz no início com o papelão. Com cola de silicone, vou colar o EVA no papelão. E agora já encaixo a primeira parte colorida. Passo a cola de silicone e colo a outra. A cola de silicone demora um pouquinho para secar, então segura e espera até que a secagem seja completa. Agora é hora de cortar o outro lado. Se é a sua primeira vez por aqui, me segue para não perder nada do que eu posto por aqui semanalmente. Se você quer mais ideias como essa, escreve aqui embaixo nos comentários. Passo a cola de silicone na peça de papelão e colo o EVA. Agora é só colar no brinquedo. E para as laterais fiz uma tirinha bem fininha de EVA. E colei em toda a volta. Coloquei também um chaveirinho. E olha só como ele funciona. Tem até barulhinho. O meu está aqui e ele faz barulhinho. Espero que vocês tenham gostado. Lembra de marcar quem... E aí E aí E aí E aí E aí E aí